Nessas horas Que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todos Num momento de oração Pra rezar e agradecer o dom da vida Nossa Santa Mãe querida Para sempre pate a mão Os abuelos entoaram os seus cantos Os seus rezos, lindos sonhos Nos antigos rituais Ensinaram os mistérios dos tambores O fogo dos rezadores Salve os nossos ancestrais Nessas horas Que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todos Num momento de oração Pra rezar e agradecer o dom da vida Nossa Santa Mãe querida Para sempre pate a mão Os abuelos entoaram os seus cantos Os seus rezos, lindos sonhos Nos antigos rituais Nos contaram sobre a dança dos planetas Sobre os povos das estrelas Que iriam retornar Nessas horas Que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todos Num momento de oração Pra rezar e agradecer o dom da vida Nossa Santa Mãe querida Para sempre pate a mão Nessas horas Que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todos Num momento de oração Pra rezar e agradecer o dom da vida Nossa Santa Mãe querida Para sempre pate a mão Nossa Santa Mãe querida Nossa Santa Mãe querida